Quando a Black Friday chega, fica difícil não saber. As campanhas são intensificadas no comércio, mas nessa época o ideal seria parcelar ou pagar à vista. O conceito principal é pagar à vista, né? E depende da condição e do produto que o cliente está comprando, né? Mas o ideal é que ele compre à vista esse produto, para aproveitar as promoções e os descontos que ele pode oferecer nessa condição à vista. E não é sair comprando tudo o que aparece nas promoções. É o consumo compulsivo, né? É o consumo que não é consciente, que o consumidor acaba comprando de uma forma rápida, sem pesquisa. E às vezes ele acaba comprando sem ter as condições que a Black pode oferecer para ele nesse tipo de mercado de venda, de compra que a gente tem. A movimentação foi maior que 15 bilhões de reais durante a Black Friday. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, 44% dos brasileiros optaram pelo pagamento no cartão de crédito, 33% pagaram via Pix e 27% dos consumidores pagaram em dinheiro. Nesta corrida contra o tempo, quem coloca mais promoção vende mais. O pessoal comparece em massa e aproveita mesmo os descontos, que é até 70% a maioria. Já faz aquela compra guardando mais pares, já aproveita já o desconto, que é realmente eles pagam mais à vista no Pix, que é mais prático, mais rápido, né? A Neuza não perdeu a promoção e garantiu o presente para os netos e para ela. É para os meus netinhos e para mim também, né? Precisa aproveitar, né? Não só para os netos, mas para mim também. Vai usar para o Natal? Não, vou usar agora já, já vou usar. Eu sou assim, comprar e já usar. Não gosto de esperar. Os eletrônicos são os preferidos dos brasileiros. Tem 69% das vendas. Com destaque para eletrodomésticos, celulares e eletroportáteis. O setor vestuário ocupa o segundo lugar. Tem 53% de procura. Em seguida, produtos de beleza, casa e alimentícios. Todos os segmentos acabam aderindo à campanha. Essa loja de ferramentas, por exemplo, não ficou de fora. Em vez da gente focar em um nicho específico de produto e colocar um desconto nele, a gente vai fazer um geral, coloca uma porcentagem, um desconto à vista, 10 pagamentos no cartão, onde o atrativo do Black Friday não seja só para o marketing da loja, também para chegar no cliente e ele comprar o que ele estiver precisando. Mas o ideal é que na Black Friday você pechinche pelo desconto e compre à vista e leve o seu produto na hora. Lembrando que a fatura vem no próximo mês. Vem, a fatura vem no próximo mês e nós temos outras compras para realizar ainda. Nós temos compras de Natal e outras compras que envolvem a família. E a gente tem que ter esse planejamento. Por isso o ideal seria não parcelar, que você realizasse a compra à vista.